Oi, você já conhece a tecnologia 3D? Conhece não? Olha, então vou dar uma grande sugestão. Venha conhecer gratuitamente a tecnologia 3D aqui na MK Informática. Afinal, a MK já está há 15 anos sempre lançando as novidades em parelhos. Em algumas ruas de Parelhas, onde ainda não há saneamento básico, é possível encontrar riachas que dificultam o acesso aos bairros. Por causa disso, a Prefeitura Municipal de Parelhas faz toda semana um trabalho de aterramento chamado de Operação Tapa Buraco. É a Operação Tapa Buraco, que vem acontecendo através dos mutirões de limpeza, que vem acontecendo desde 2010, de agosto de 2010, praticamente vai fazer dois anos. E durante os dias quarta e quinta-feira, desde a semana passada, essa Operação Tapa Buraco vem acontecendo aqui no Cruz do Monte e Vambizerra, diante a situação que se encontra de difícil acessibilidade, devido aos esgotos que aqui existem, uma certa parte, um certo trecho do bairro, Vambizerra e Cruz do Monte. O mutirão é feito por 15 homens, com o auxílio de duas caçambas e dois tratores. Nos bairros Cruz do Monte e Vambizerra, são colocados entulhos e cacos de telhas, que impedem o acúmulo de lixo e, quando chove, melhora a vazão da água. É importante para reduzir alguns impactos ambientais, para melhorar a situação da saúde, para melhorar a qualidade de vida de quem mora nesses bairros. Isso é importante até para reduzir o número de pessoas atingidas pela dengue. E também outras doenças, porque onde tem lixo, onde existem águas paradas, a gente sabe que há probabilidade de existir doença. Então, a Prefeitura vem executando esse trabalho desde 2010, com muita seriedade, com muito compromisso, e até mesmo em parceria com os moradores dos bairros dessa cidade. Nessa ação, é necessária uma parceria. Os funcionários da Prefeitura fazem o trabalho e é preciso a ajuda dos moradores para conservar os locais aterrados, sempre sem lixo. São duas secretarias que atuam aqui. A Secretaria de Obras, que aqui nós queremos agradecer os peões, os trabalhadores braçais. São eles que são responsáveis por todo esse trabalho, toda essa dinâmica do nosso município. E a Secretaria do Meio Ambiente, através de alguns trabalhadores. Não resta dúvida que essas ações que acontecem no município, que vêm acontecendo nas quartas e nas quintas-feiras, que são os dois dias que não tem coleta de lixo, onde as caçambas estão disponíveis, vêm acontecendo e vai continuar acontecendo, até a gente melhorar a viabilidade e a acessibilidade aqui nesse espaço. E, de certa forma, a gente contribui também com a saúde do município. De certa forma, a saúde também vai estar e está nesse contexto.